Nossa, hoje tá muito frio Ah, tenho que dar um shake aqui O que é isso? Nossa, um convite Esqueci, a minha irmã mandou arrumar a Esté pra festa de fantasia dela Ah não, e agora? Eu nem comprei a fantasia Vou colocar a fantasia do ano passado Esté Atenção Vem aqui Vem aqui Tô aí Quem pega a Luar? É que você tem uma festa fantasia Ah, nossa, é mesmo a festa da Ana Júlia Que eu não comprei a fantasia Poxa, Luar Eu vou pegar a do ano passado Ah não, a velha Todo mundo vai ver, vai ficar feio Olha, ela tá um pouquinho rasgada aqui Um pouquinho rasgada aqui atrás Não gostei, Luar Ó, tá rasgado o véu, mas eu acho que dá Ah não, rasgada não, Luar Olha lá, só um pouquinho aqui atrás no véu E aqui na ralda, acho que dá pra usar Coloca, vai lá colocar Não Coloca, a gente tem que ver Que demora só pra colocar um vestido Ai, ai Não, Luar Eu tentei vestir, mas não coube Que novo esse barulho Ai, minha varinha Olha, pelo menos acho que agora dá pra fazer alguma coisa com esse vestido Sim Não presta Por favor, irmão Ah, por favor Elô, ah, por favor Faz uma coisa pra mim Eu preciso ir na festa da minha amiga É Esse vestido aqui não dá pra mim mesmo não Todo rasgado Não dá mesmo, nem serve Agora deixa eu adivinhar uma rima, né Vitamina de abacaxi Vitamina de banana Faz esse vestido virar um vestido da Ana Uau Eu amo o vestido da Elfiana Eu amo a Elfiana Principalmente rolar assim Ele é todo cheio de glitter É É Eu acho que fica legal Experimenta lá Tá bom, já volto Tomara que sirva Porque se não servir A mamãe vai brigar comigo Porque eu não fui comprar o vestido dela Mas como eu ia saber Ai, tem festa de aniversário Nossa Ela demora demais pra colocar vestido Ai Ai Tira isso de mim Ai Para de rir O vestido ficou pequeno Você não tá servindo Ai, tira isso de mim Eu não consigo respirar Você viu o vestido Ai 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 Tira isso de mim Tira isso de mim Melhor fazer mágica aqui Viu Não tô conseguindo respirar Tá apertando minha barriguinha Faz mágica rápido, rápido, rápido Uma rima, povo Tá apertado e sim Tá, vamos tentar fazer alguma coisa Do ruim foi pra bom Do bom vai pra melhor Tira esse vestido Tira esse vestido Pro vestido do maior Que grande Tá bom Eu acho Muito bom Tá muito afogado Ah Você não queria o maior? Tá Ó Pensa Se ele pelo menos é grande Mas ele não tá apertado Dá pra gente fazer uma costura Aqui Não 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 Nada não A gente já tá experimentando a roupa da festa Se você falar pra mamãe ela vai descobrir que eu tô com uma varinha Pensa Pensa Ai Mas se o vestido cair no meio da festa É muito grande Melhor eu colocar outro Mas Ai Eu não vou criar a reserva da festa Mas Desse jeito Não dá Já sei Tá Fica aqui que eu vou tentar fazer a melhor de todas Tomara que tenha certo Peraí Que horas são? Ih Ai Dei 40 A festa é uma hora Pistera Já que ela arrumou Vai lá Você arrumou ela Mãe Eu tô arrumando ela Eu só vou fazer a maquiagem E já ela desce É tá Tá Você gosta da Cinderela né Já que ela gosta da Cinderela Faz um vestido bem lindo pra ela Eu amei esse vestido Ele é muito lindo Não tá apertado É lindo É maravilhoso É perfeito Ai Tem mais? Sim Porque é aniversariante O tema da festa dela É Cinderela E ela vai ter um vestido da Cinderela Igual demais Ai E agora? Já tô sem ideia Deve ter pouca opção Agora lá na fábrica Quê? Esquece Nada Só um pro próximo Eu quero meu vestido Eu quero o vestido mais lindo de todos Mais lindo de todos Tá bom Deixa eu tentar Pensar numa rima Até porque eu acho que eu não tô rimando direito Eu sei rima Não Não, não sabe Tá Vamos lá Faz uma coisa Azul, azul Chega de azul Que tá muito chocante Agora vamos pro vestido brilhante Eu gostei desse hein Brilhante Ele tem um roxo Ele tem uma calda Ele é brilhante Ele é maravilhoso Eu sou idealista com ele Tá, 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 tá Uma rima, uma rima Pantinho, uma rima Que rima eu posso fazer Mas que rima Que cor Que vestido que você quer? Mas Eloá A gente tá muito atrasada Eu sei, não é Tô aqui falando isso Mas Então aproveita Ele já faz logo o meu cabelo Que vestido você quer? Minha maquiagem Que vestido você quer? Que cor de vestido você vai querer? Porque eu já coloquei tanto vestido Que nem sei mais Hum Hum Ah, amarelo Amarelo Tanto vestido bonito Que eu coloquei nela Ela vai direto pro amarelo Olha que lindo esse Tá, vamos fazer o quê? O cabelo também? Hum 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 Espelho Não Que vestido Não Eu não sei rimar Eu não sei rimar Troca esse vestido Mas eles fazem o meu cabelo E a minha maquiagem Porque a gente já tá muito Muito, muito, muito Tá Também, eu vou fazer logo tudo junto É porque a gente tá atrasada Tá tudo certo Vai Eu não sei rimar Não sei rimar Troca esse vestido Ela não Não, peraí Eu não sei rimar Não sei rimar Vamos logo De carruagem Faz tudo Até a maquiagem Hum Hum Rima é direito, né? Tá, 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 tá Eu não sei rimar Eu não sei rimar Arruma essa maquiagem O sapato E o vestido Já Não, né? Eu acho que isso aqui parece mais Que uma bagunça do quarto De pensar Eu tô muito ruim em rimar O sapato ao vestido Não vai usar carruagem Mas arruma o cabelo E a maquiagem Ficou lindo Mas o cabelo Só faladinha top Agora vamos Ó Tem coroa até Tem matom É Peraí Tá faltando algo Blush Blush Blush, blush Aqui Aqui Alô Eu tô muito atrasada Fui Não Volta aqui Esté Tchau